Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu tenho um evento muito especial agora, lembro que eu mostrei a vitamina C ontem, da Emoe, que é a vitamina, hoje é o evento mesmo de lançamento, eu tô super ansiosa que eu vou encontrar vários profissionais lá, dermatologista, enfim, um monte de gente falando sobre, e eu tô feliz real, porque eu já tô usando a vitamina há um tempo, como eu sabia que o evento ia existir, eles mandaram um produto pra mim, falou vai testando até chegar o evento, vocês não tem noção do que é aquilo, você ativa a vitamina C na hora, é bizarro, aí a gente vai fazer uma live, todo o evento, a parte da palestrinha, do bate-papo, do talk show entre eu e a Juliana Nacosa, vai ser filmado ao vivo e mais um monte de conteúdo, então já segue o Instagram deles pra vocês acompanharem, tá? Já tô chegando. Não adianta, gente, existem todas as maquiagens mais lindas do mundo, mas vou usar essa palitinha aqui, ó, da... Coloca um pouquinho mais. É, ele... Eu tô todas usando... E aí, mulher, agora sim, bom dia, olha que mesa linda, tá rolando um super café da manhã aqui, já, com artes, tô muito feliz de estar aqui, conferindo essa vitamina C de pertinho, esse super lançamento que eu já super amei e aprovei. Tô aqui na aguinha, me hidratando, mas já vou comer uma salada de fruta, e já tá rica. Eu gosto tanto da escola aqui da Ju, gente, o evento da Arteshoot tá sendo aqui na Beauty for Share, a escola dela de beleza maravilhosa. Olha aqui, é linda essa parte, toda com verde, as paredes todas desenhadas, eu acho muito fofo, ó. Olha essa aqui, que linda. Olha aqui, gente, que maravilhoso, eles deixaram aqui esforço, eles fizeram isso aqui, ó, tratamento facial intensivo, vitamina C mais ácido hialurônico da Arteshoot. E o mais legal, eu não sei se eu já, se eu comentei ontem, acho que eu falei ontem ou anteontem com vocês sobre isso, mas é que a vitamina C pura tá aqui dentro, ó, dentro dessa partezinha aqui, tá vendo, redondinha. Então, uma vez apertado aqui, abre essa parte, e aí cai a vitamina C pura dentro desse serum. Aí você mistura, e pronto, você já tem o seu serum com vitamina C, entendeu? É, olha que maravilhoso, ó, ácido hialurônico de duplação, intensifique a hidratação pra dar volume à pele, e age em múltiplos níveis graças às suas moléculas de tamanho variadas. É bizarro, gente, vocês não sabem o que realmente deixou a pele muito hidratada. Esses dias todos eu tava com dengue, muito desidratada a pele, sentindo a boca também muito ressecada, e eu usei bastante pra recuperar a textura da pele. Agora, o mais legal é que eu, como já sabia que o produto ia existir, enfim, eu já tô com ele já tem mais de meizinho em casa, testando e usando realmente. Mas eu realmente senti o clique do negócio quando eu fiquei do... Porque a minha boca aqui ainda tá um pouquinho, mas a boca aqui em volta, aqui principalmente, região do lado dos olhos, aqui pezinho de galinha, tudo muito ressecado. A pele gritando, a sensação que dava é que a minha pele tava assada. E a Tati do rosto, eu cuidei, tratei só com essa vitamina C, então realmente é muito especial. Eu vou fazer resenha pra vocês no YouTube. O mais legal pra mim é isso aqui, a hora que você ativa e cai o pauzinho da vitamina C pura junto com o cérebro sem misturar. É bem demais. Vou contar uma coisa pra vocês, que eu não sabia desse detalhe. Essa vitamina C, da arte, chegou agora no Brasil. Porém, já existem em alguns países, em vários países, é sucesso em vários lugares. Então, a primeira vez que a gente tá tendo a oportunidade de testar aqui, chegou aqui sexta-feira. Ou seja, já é um produto já testado, realmente, que muita gente usa. E também, um dos bestsellers da marca, porque realmente eles vendem muito. É muito legal, vocês precisam testar, vale a pena. Cada recém-cavinho... Porque produto de pele é aquela coisa, se você não trata e não cuida, não adianta ter a melhor base do mundo. Não vai cuidar de você. ...a escola dela, agora é a nossa escola, tudo bem, eu aceito. Eu tô muito feliz, a gente vai palestrar juntas pra falar da vitamina C. Amor, eu tô tão feliz que você acabou na vida. Tô babado, né? Tô babado, vocês vão amar. Ó, eu vou deixar aqui mais um... Uma vez o robinho da escola da Ju, porque aqui é o mundo da beleza, amor. Você vem, você já chega mais bonito. É, entra pro pé direito, você já fica mais gato. Então... A vitamina C tá ali, e aí você dá uma chapalhadinha, e já vai misturar a vitamina C pura com o sérum. O que vocês, o melhor que eu, podem falar aqui pra mim, é a preparação de pele, é o skin care, é o que você vai colocar... ...do hialurônico e a vitamina C, se a gente colocar por cima do protetor solar, a gente vai tirar aquela capa, aquele fio que tem ali. Então, eu acho muito importante a gente seguir direitinho, passo a passo, sabe? Agora, como aqui há... Gente, para! Eles fizeram aqui, nesse tempo todo que a gente tava dando a palestra, Juju... Já mudaram tudo, colocaram aqui, me mostra, me fala quais são... Eu não conheço os produtos. Limpresa... Ó, apliquei o corretivo, pouco... E aí, eu acho que...